Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida, sou Yokai, e o vídeo de hoje não é um AFV, não é um OCP, mas é um OCPFD, OCPFD é quando eu junto um tema inspirado em um núcleo temático de anime ou obra de ficção, não necessariamente anime, HQ, filme, série, e uso como uma espécie de entendimento da sociedade através de uma reflexão, enfim, sobre o que aquela obra causa ao entender uma psicologia social, por assim dizer, ou algo do gênero. É mais amplo do que isso, mas fica nesse modo mesmo que tá funcionando. Então, e dessa vez, ninguém mais ninguém menos do que o Zaraki Kempashi do Bleach me deu uma ideia pra falar um negócio aqui. Eu não fiquei muito confuso, confuso no sentido de escolha, tá? Buscando uma escolha pra descrever como eu descreveria o que o Zaraki Kempashi é, né, em Bleach. A característica dele bem pontual de ser alguém que entra dentro da casca e se limita, né? A limitação, a auto-limitação do Zaraki Kempashi, né? E eu fiquei pensando, será que é o efeito no sentido de ser uma consequência da realidade? Será que é uma circunstância? Será que é um paradigma? Será que é uma complexidade? E eu cheguei na palavra nivelamento. Por que nivelamento? Porque nivelamento é estabilidade. Estabilidade em relação ao quê? E aí tá o ponto. Falando do Kempashi, do Kempashi Zaraki, não da outra Kempashi, que é a Unohana. Acho que é a Unohana o nome dela. Que é Kempashi como apelido de alguém que tem prazer pelas batalhas e combates, né? Então Kempashi é uma figura emblemática. Em Bleach, a palavra Kempashi, mas principalmente o Zaraki, como um guerreiro berserker puramente sanguinário, que visa a adrenalina e o deleite, a felicidade e a alegria através do combate. Esse é um Zaraki. Não, esse é um Kempashi. O Kempashi, em geral, também tem essas características, que é tipo um termo genérico que, pelo que entendi pelo episódio, eu não pesquisei a fundo, que define esse tipo de perspectiva de personagem no cenário de Bleach. E aí eu pensei, ok, e como é que ele ficou assim? Como é que ele se tornou um Kempashi? Não é explicitado, mas ele é meio que uma besta desde sempre, né? Desde o nascimento. E a Unohana, ela também é uma besta. Sádica. Que gosta de sangue e de combate. Ao ponto dela voltar a energia espiritual dela totalmente completa, em definitivo, para se auto-regenerar, para apreciar um combate. Ela apanha, ela corta, ela regenera. Ela apanha, ela corta, ela regenera. Ela ganha do oponente através da habilidade, é claro, porque ele é hábil pra caramba, mas através principalmente da imortalidade e da indestrutibilidade. O Kempashi é diferente da origem dele. Ele é um periférico, favelado, entre aspas. Não sei assim, algo do gênero, né? Alguém que é baixa hierarquia, ou não hierarquia mesmo, párea na sociedade das almas, na social site. Ele vem de uma situação de precariedade, onde a violência explode e uma violência destrutiva e assassina, psicopata mesmo. Ele faz pilha de cadáver. Isso não é brincadeira. Ele faz pilhas de cadáveres. Ele luta, ele se diverte e ele mata. Ele luta, ele se diverte e ele mata. Só que ele fica entediado. Porque ele só luta e mata com pessoas que não dão mais resposta. Ele normalmente quer um combate, ele não quer um. Ele não é um psicopata no sentido de assassinato. Ele é um psicopata no sentido de que ele quer lutar com alguém que responda, como se fosse um preenchimento da existência, né? Um reconhecimento dele da sua existência. Nessa luta, ele tem uma preponderância completa de vitória. Ele quer vencer. Ele sempre luta pra vencer. Pelo prazer do processo, mas também pra desfecho da vitória. Sempre é assim. Ele começa a vencer, vencer, vencer e as pessoas entediam ele. Aí chega num ponto onde ele tá percebendo, né? No caso do Araki mesmo, ele percebe que ele é simplesmente invencível. Um tensa mulsou, que é uma palavra de vagabonde. Do mangá do vagabonde, do Takahiga Noe, que é o tensa mulsou, guerreiro invencível. Aquele que chega no ápice da habilidade, que é imparável, intocável e transcendente, né? Insuperável, né? O acima das nuvens, ou o mais elevado acima da terra, o tensa mulsou. Uma tradução mais ou menos essa. A entidade mais elevada dentro do plano terrestre, do plano samsara, né? Do mundo material, por assim dizer. E isso acontece também em Kingno, né? Um outro anime que visa ser o maior general de todos os generais, né? No caso, o protagonista. O maior general de todos. Que também é um tensa mulsou, né? Acho que é essa a palavra. Posterrano. É que é um conceito que eu lembro de memória, mas memória é uma porcaria. Aí no Zarak não é essa a ideia. Ele simplesmente é instinto destruição. E por tabela, genocídio. De boa, assim. Porque ele é um guerreiro ambulante. E nesse ele encontra outro Zarak. Não, outro Kenpachi, né? Ele é o Zarak. Encontra outro Kenpachi, e é o Nohan. E ele ganha dela. Só que ele ganha dela depois de um combate que causa um ápice da felicidade. O que ele faz? Ele percebe psicologicamente, de maneira inconsciente, que ele tem que limitar a sua força para aproveitar a luta e para durar a felicidade dele durante o maior período de tempo possível. Para ele continuar sendo feliz e estar em êxtase, em adrenalina plena durante horas. Então ele tem que enfraquecer a si mesmo. Só que sobre um hábito, de acordo com o que explicam no anime, constante. O Zarak ele equipara-se ao inimigo. Tanto que ele perde pro Shigo. Ele ganha lá dos hollow de maneira genérica. Ele ganha dos oponentes, equiparando o seu oponente. Mesmo ele sendo um... É um general, né? Um dos... Que se o nome dos cara que é importante na Seireitei. É tipo... Enfim, um dos ápices dos pilares das 13 Casas, né? Das 13 Proteções da Cidade das Almas. Ele é um deles. E ele... Ele não tem Bankai. Ele nem fala com a Zanpakutou dele. Ele é simplesmente... Nem sabe quem é a Zanpakutou. A Zanpakutou dele é um pedaço de metal. Ele não tinha contato com ela. Ele só tinha contato com a... Parte mais genérica da espada. Ele nunca teve Bankai. Que é o ápice da evolução dos guerreiros, né? Usando as artes espirituais. Mas... Enfim... Aí o Zaraki... Ele se limita pra lutar com o oponente e se divertir na luta. Em todas as lutas. Ele é extremamente forte e ele sempre se contém. Ele é extremamente forte e ele sempre se contém. Então ele tem um nivelamento. E aí é o título do vídeo. Nivelamento Kempache. Ou... Nivelamento Kempache. Sem o nome inicial dele. Nivelamento Kempache. Ou o Zaraki Kempache. Não sei. Vou descobrir qual vai dar título. Mas... O ponto central. O nivelamento é o seguinte. Se ele é o cara que sempre está harmonizando e interagindo junto às pessoas. Sem se destacar. E ao mesmo tempo entrando numa zona de estabilidade. Por um motivo muito importante no caso dele. Que é o motivo dele não ficar triste. E não ficar entediado. E não entrar em depressão. E sempre achar um modo de se entreter dentro de uma luta. Dentro de uma sobrevivência. Dentro de um sanguinarismo ali. Básico. Porque é isso que ele faz. E aí eu pensei. Como é que eu jogo isso para a sociedade? O que é um nivelamento Kempache para além de Bleach? Nivelamento Kempache, meu filho. É exatamente cultura. Cultura é nivelamento. O que é nivelamento? É harmonia. É simbiose. É cooperação. Mas em que sentido isso? É uma existência de reconhecimento. E de respeito. E em certo sentido de harmonia mesmo. Sabe? De plenitude na relação. Onde duas coisas diversas se tornam iguais. E você tem uma identidade coletiva. Por que uma identidade coletiva? Porque quando você está na sociedade. Você é cêntrico. Você é uma anomalia. Quando você é uma anomalia. Você vai sendo nivelado. Nivelado pelo que? Pelas pessoas que vão dando identidade. Garantindo. Reciprocidade. Sentimentos. Empatia. Características. Cognição. Intelecto. Moralidades. Você vai ganhando isso. Vai absorvendo isso. Vai sendo nivelado. Nivelado pelo que? Pela estrutura. Pelo sistema. Nivelamento. É automático depois de um tempo. É biologicamente automático. Porque se você não nivelar. Você morre. Biologicamente falando. Você nivela. Por exemplo. Quando você sente fome. E aprende. A manter uma rotina de alimentação. Você nivela. Por exemplo. Quando você tem uma família. E essa família tem uma rotina de crença. De reza. De culto. E você é uma criança dentro da família. Você aprende. Que aquilo é um ritual adequado. E que deve ser efetivado. Então você nivela junto a cultura. E aos comportamentos. E as crenças. As linguagens. Da cultura. Que te circunda. No caso familiar. Você nivela. Quando você sai da sua casa. E vai para a escola. E você nivela com os amigos. Nivelamento. É quando você entra num grupo. Numa bolha. Pode ser a bolha dos esportistas. A bolha dos nerds. A bolha dos patricinhas. A bolha das pessoas que tem instagram. A bolha dos videogames. Que jogam videogame. A bolha dos moralistas. A bolha dos religiosos. Tem panelas na sala de aula. A gente percebe isso. Aí não é só na sala de aula também. No curso. A panela é outra. A atmosfera é outra. Em um curso. Por exemplo. De inglês. Em um curso de informática. Você está pagando o curso. Então você tem outros comportamentos. Que você nivela. De acordo com o cenário. Eu achava muito engraçado. Quando eu era criança. Que eu tinha um amigo. Que ele era um péssimo aluno na escola. Mas ele gostava de informática. E ele fez um curso de informática. E no curso de informática. Ele era bom. O nivelamento dele era muito superior. Porque ele não era. Não estava entediado. Estava fazendo uma coisa que ele gostava. Estava interagindo com pessoas. Que gostavam da mesma coisa. Com professores. Com a situação ali. Então o nivelamento dele era diferenciado. Já na escola. O nivelamento dele era um nivelamento de. Eu não gosto desse ambiente. Eu não gosto dessa lição. Eu não gosto dessa situação. E o nivelamento era para outro tipo. Então quando você pega assim. E vê a sociedade como um todo. Por exemplo. Eu vou pagar um produto com dinheiro. Eu vou andar com tal tipo de vestimenta na rua. Tem o nivelamento cultural. O custo de vida. A crença no monetário. A crença na troca de produtos. Ou a crença na personalidade. Na estética. E na expressividade. Através da vestimenta. Ou através da gesticulação. Entre outras coisas. Garante um nivelamento. De identidade. E essa identidade comunica alguma coisa. E o reconhecimento do outro. É um suporte. É um. Entre aspas. Um suporte positivo. Um reforço. Um reforço positivo ou negativo. Pode ser mais. Pode ser negativo. Aí você para de ter a função. Você para de exercer as coisas. Mas se for positivo. Você mantém em exercício. Então os reforços acontecem o tempo inteiro. E tanto num ambiente nuclear. Familiar. Quanto num ambiente mais esparçado. Como uma escola. Quanto num ambiente de trabalho. Quanto em ambientes. De cultivo cultural dos mais diversos. E o nivelamento. É comum. Tipo assim. Eu como pessoa. Vou dar uma. Uma. Característica minha. Eu evito. Me. Dissolver. Em. Situações sociais. O que é dissolver em situações sociais. É adquirir um senso comum. Adquirir uma normatividade. De conceitos. Ou normatividade expressiva. Ou de pensamento. Que entre em harmonia com as pessoas ao redor. Eu sou desarmônico. Eu destono. Eu sou desagregador. Eu causo. Caos. Eu causo. Desequilíbrio. Porque eu não me comporto. Não penso. E não quero pensar. E não quero me submeter. Aos mesmos preceitos ao redor. Quando eu estou na escola. Eu sou diferente. Quando eu estou dando aula. Eu sou diferente. Quando eu estou. Estudando. Ou fazendo o que eu quero. Eu sou diferente. Eu não nivelo com facilidade. Eu tenho uma dificuldade imensa. Porque eu sou egoísta. Egocêntrico. E. Isso é um defeito. Talvez. Eu tenho uma dificuldade imensa em nivelar. Embora eu consiga ser relativamente social. Ou sociável. Mesmo você não é. Tendo fobia social. E tudo. Eu consigo me. Dialogar. Enfim. Interagir. Entre a sociedade. É um nivelamento. Tácito. Proposital. Porque eu não quero. Sei lá. Falar o que eu penso. Quando eu falo o que eu penso. Isso acontece. Vira e mexe. Várias vezes. Que eu começo a levar séria a conversa. Eu começo a olhar você no olho. E a falar o que eu penso de verdade. Não ficar fingindo. Fazendo teatrinha ali. Quando dá merda. Que é a que eu faço a maior parte do tempo. É. Quando eu começo a sair do nivelamento. Eu quebro a regra. E esse nivelamento. É um nivelamento de segurança. E o. Kempachi não usa por segurança. Ele usa esse nivelamento. Para sustentar a felicidade. E de fato. Se você pensar bem. Na real. É. Utilização desse tipo de nivelamento. É para sustentar a felicidade. Felicidade é reconhecimento. É abraçar. E ser abraçado. É você estar inserindo. Dentro de um ângulo. É. De uma situação. Onde você se sinta. Digno. Tá. E é por isso. Que bolsonaristas. Se nivelam entre eles. E esquerdistas. Se nivelam entre eles. E humanistas. Se nivelam entre eles. E naturalistas. Se nivelam entre eles. Nivelam-se. E filósofos. Se nivelam entre eles. E médicos. Também tem um monte. Eu ia no. Até engraçado. Eu pegava o busão. Para a faculdade. O busão interno mesmo. Da faculdade. Que tinha. Passado pelo campus inteiro. Que tinha vários cursos. Eu ficava percebendo. E percebia mesmo. As características. Os vícios de linguagem. Os vícios de comportamento. As gesticulações. As expressividades. Das áreas e cursos. Eu ia lá para a farmácia. Tinha uma expressividade. Ia para a física. Tinha uma expressividade. Ia lá para a FAO. Que é a faculdade de urbanismo. Tinha uma especificidade. A história é específica. A geografia é específica. Letras é específico. Filosofia tem especificidades também. Então tinha sim. Um nivelamento. Nivelamento de você se identificar. E se dissolver. E ao mesmo tempo. Ganhar algum tipo de destaque também. Por vezes. Algum tipo de. Sei lá. Eficiência no nivelamento. Para você se destacar. Dentro da normalidade. Dentro da mediana. Por assim dizer. Acontece também. De alguém que está nivelado. E se destaca. Mas enfim. E eu percebi muito isso. Em todas as áreas de estudo. Você se torna. Aquilo. Se nivela. E isso traz felicidade. E traz conforto. E traz segurança. Porque não nivelar. Em uma área acadêmica. E é o que eu não fiz. Eu não nivelei. É pedir para você ser expulso. Da área do lugar. Não tem espaço para você. Eu percebo isso faz. Anos na filosofia. Não tem espaço para um auto pensamento. Não tem espaço para uma expressividade. Eu nivelo. Ou sou convidado a sair. Na educação. Em parte. É a mesma coisa. Como é que eu nivelo na educação? Eu calo a boca. Porque se for para mim falar. E levar a sério o negócio. Eu vou entrar em conflitos constantes. O tempo inteiro. E como o conflito é cansativo. Desgastante. E opressivo. E depois de um tempo ele vira agressivo mesmo. Ele não é mais debate. Ele vira violência. Ele vira intolerância. Ele vira inaceitabilidade da sua diferença. Então isso acontece muito em ambientes. Onde você pressiona. 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 E ou você é mais forte que o ambiente. E o ambiente dobra o joelho. E você nivela o ambiente como liderança. Ou você vai ser liderado por alguém. E vai se dobrar em relação a situação e contexto. Ou você é expulso. Como eu não sou o tipo de cara que gosta de liderar. E eu não nivelo para manter um poder. Eu não domino o ambiente. Não domino o debate. Não domino a hierarquia. Como eu não gosto de me submeter. Eu não vou me submeter e me nivelar ao ambiente. Porque eu não gosto. Eu sou egocêntrico. E como eu não quero ser expulso. Porque se eu for expulso. Eu estou fodido por vários motivos. O que eu faço. Eu finjo. Um teatro. É um nivelamento protetivo. Por assim dizer. Então a mesma coisa que o Kenpachi. O Zaraki faz no anime. Que é nivelar. No combate. No puro combate. Na pura violência. Para se manter. Plenamente estável. Feliz. Ou mesmo agradado. Se manter bem. Se manter bem. Você faz o tempo inteiro na sociedade. Você nivela para você não ser agredido. Para estar feliz. Para propiciar. Eventos. Ou situações. Onde você. Na mediana. Na mediocridade. Ou na relação. Mais senso comum. Consiga. Estar protegido. Estar. Existente. Por assim dizer. Isso acontece o tempo inteiro. Cara. O tempo inteiro. Você está nivelando. Nivelamento. O Kenpachi. É uma. É um hábito. É. Uma necessidade. Por vezes. De viver em sociedade. Tá. E. Eu percebo. Isso. É uma característica minha. De que eu quebro o nivelamento. Né. Eu acho que muitas outras pessoas fazem a mesma coisa. Não sou o único. Tá. Mas. Dá para perceber que uma pessoa nivela ao ponto de. Que nem o Kenpachi. Inconscientemente. Ou na. No seu íntimo. Se perder. Se perder. O Kenpachi. Ele perdeu. Ele perdeu a capacidade de ter o poder dele. Ele tinha um poder maior do que a Onohama. Ele se enfraqueceu. Ele se conteve. Ele contém. A existência dele. Para estar. Num ambiente de. Intensidade positiva para ele. De felicidade. Que é o combate. Então. A mesma coisa pode acontecer com qualquer pessoa. Você. Por exemplo. É um adolescente extremamente revolucionário. É. Incrível. Aí você cai no emprego. E o emprego vai te nivelando. Ou a faculdade vai te nivelando. O que acontece com a sua rebeldia? O que acontece com o seu revolucionarismo? Vai murchando. O que acontece com a sua. Acontece isso muito com. É. Acadêmicos. De centro acadêmico. De faculdade. Depois que entra em ambientes diversos. Eles saem da bolha. Eles entram na sociedade. Eles pegam. Com contextos traumáticos. Com contextos tradicionais. E você. Eu já vi isso. De fato. Na faculdade. Tem um professor que era do centro acadêmico. E agora era um professor. E ele era completamente. O que o centro acadêmico. O centro acadêmico de filosofia nunca foi. Então. Não dá para saber o que ele era antes. Mas ele foi nivelado. Por um outro tipo de necessidade. Da carreira dele. Ele. Ele perdeu algumas características. E se tornou outra pessoa. É. Isso acontece muito. De você ter ali uma. Uma identidade. Dentro de uma bolha. Sair dessa zona de conforto. E ter que se nivelar em outras circunstâncias. E perder completamente as características originais. Que você tinha. E se tornar. Aquele que por vezes. Você odiava. E se tornar aquele que você criticava. Se tornar aquilo que você falava. Não cara. Isso é errado. Não. Isso não é legal. Acontece com uma frequência enorme. Em relacionamento tem isso também. Você por exemplo. Ah. Isso nunca vai acontecer. Aí você fica criticando de fora. Sobre relacionamento. Sobre sei lá o que. Aí você entra em um relacionamento. E quando você percebe. Você faz as mesmas coisas que criticava. Você é hipócrita? Sim. Mas você nivelou. Nivelou para que? Nivelou para sobreviver. E aí acontece. Às vezes você defende o nivelamento. Com unhas e dentes. Nega a transformação. E nega o desdobramento de uma nova identidade. De uma nova perspectiva mais ampla. Menos tradicional. E menos conservadora. Se comprime. Se limita. Para se proteger. E para manter. Esse percurso de vida. E você tem o que? O nivelamento Kenpashi. Entendeu? Nivelamento Kenpashi. Que é uma teoria psicológica extremamente vigente. E eu acho isso uma CPFD por natureza. Porque o que aconteceu com ele. No anime como um todo. É uma síndrome psicológica. Completamente comum. Da sociedade. Entendeu? Só que no caso dele ali. Numa obra de ficção. Mostrando a sua. A sua. Conterna. A sua. Sua limitação em relação ao poder. Que ali tem o arco de liberação do poder dele. E ele aceitar. Que ele é simplesmente um monstro. Que ele é simplesmente um cara extremamente poderoso. E. Incomparável né. Um tensa mulsou. Acho que a palavra é essa. Acho que era. É. E é isso. Ele é incomparável. E aí que é a pegada. Eu resisto em nivelamentos. Isso é um baita de um problema. Dá altos trancos. Eu me torno. A gente já viu as pessoas que olham torto para você. Porque você não está na. Na mesma atmosfera. Que você não se comporta como deveria se comportar. De acordo com as regras e preceitos do ambiente. Ou da profissão. Porque você não cruzou a linha o suficiente para você ser expulso. Mas você é uma pessoa não acessível. Não é. Não. Enfim. É. Muito inconstante. Ou não aprazível. Não é. Não é uma pessoa que as pessoas ao redor gostam tanto. Eu sou esse tipo de pessoa. Porque eu irrito as pessoas pelo meu comportamento. De anarquia. Em relação a vínculos. E é isso que eu sou. E eu percebo que o Kempachi ele. Ele nivelou né. Nesse caso. E eu percebo que as pessoas elas nivelam também. E eu não nivelo. Eu. 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 Eu fujo disso. Que nem o diabo foge da cruz tá. Eu fujo muito disso. Mas é bom sempre ter isso em mente. Em consciência. Com uma consciência. É. Iluminada. Esclarecida. Não iluminada no sentido raugante. Mas. É. Um pensamento sempre constante. Para você não cair em armadilhas. Porque você vai nivelar. Eu sou nivelado em várias coisas. Afetos. Eu tenho nivelamentos afetivos. É. Nivelamentos financeiros. Nivelamentos culturais mais diversos. Não vou negar os meus nivelamentos. Eu tenho resistência a eles. Mas eu critico eles. Mas não quer dizer que eu não esteja submetido a eles. Aliás. Eu tenho nivelamento aqui de cultura de otaku. Né. Tô falando do anime. Tem um nivelamento de vínculo com um certo contexto. Né. Um contexto cultural específico. Mesmo que eu tenha centricidades e peculiaridades. Mas ainda assim eu estou. Não. 100%. Mas parcialmente. Não sei qual a porcentagem. Nivelado. E o nivelado é o que. Quer dizer que eu não sou completamente insano. Intelectualmente falando. Pelo menos. E que eu estou. Me protegendo e fugindo. De uma inconstância existencial. Chamada vazio. Chamada caos. Chamada. Não sei. É. O nada. Defina uma palavra aí que deixa as coisas mais complicadas. Então você sempre está negando a realidade. Obliterando a crítica. Obliterando a criatividade. E se mantendo com uma coleira. Nivelando-se. Para se manter estável. Isso é cultura. Isso é linguagem. É nivelamento. Falar português. Escrever português. É nivelamento. Ser um escritor extremamente excêntrico. É criar uma nova vertente. E aí o nivelamento cai por terra. E você vai ter que ser aceito ou não. Como uma alternativa. Se o nivelamento for muito tradicional e forte. Você não vai ser a alternativa. Se o nivelamento aceitar você como algo funcional. Você até pode ser alguém aceito dentro da bolha. É. Que inicialmente não te aceitaria. Ou pode ser imediatamente aceito. Às vezes também. Isso acontece muito em áreas de artes. Que você vê um artista que nunca ganha renome. Aí do nada ele virou um cara renomado. E bem conceituado. E aceito. Porque ele finalmente brilhou. Alguém que quebrou a regra. Aceitou ele. E essa quebra de regra furou um efeito cascata. E todo mundo quebrou a mesma regra. O nivelamento mudou de grau. Mas ainda é nivelamento. Tipo assim. Não está mais nivelado na negação. Agora está nivelado na aceitação. E o cara é normal. E aceita por todos. Nivelou e englobou aquilo. Tipo Machado de Assis. Luciano Ramos. Outros escritores. Ou filósofos antigos. Que eram jogados para o escanteio. Daí do nada nivelou. E o cara agora é importante. Então. Mudou o equilíbrio. Mas o equilíbrio se mantém. Por assim dizer. Então. O nivelamento que empache. É essa. A lógica. Falei aqui por um tempo. Já vou parar esse vídeo de CPFD. E isso aqui. É. Bem assim. Aprendizado. Para você entender. Onde você está nivelando. Onde você se perdeu. Onde você se. Se. Comprime. E se. Determina. Ou onde você se nega. E. Até onde. Que nem o que empache. Você perde. E fica inconsciente. Das características. Que você tem. Ou. É. Põe elas em. Completo. É. Esquecimento interno. Esquecimento psicológico. Esquecimento mental. E nivela. Nivela. Para ser aceito. Nivela. Para estar. Entre. Amigos. Ou pares. Mais. Isso é autocrítica. Isso é psicologia. Isso é. Como a sua personalidade. E identidade. Se constituem. Qual é o nivelamento. De cada um. Tá. É. Cada um investiga. E. Como você foi. Lentamente. Sendo lapidado. Para ter esse nivelamento. E quando você. Começou a defender. Ele. Ao ponto. De nem perceber. Que está nivelado. Que aquilo. É o certo. Aquilo é o adequado. Que aquilo é o melhor. Que aquilo é o vigente. Que não pode ser questionado. E há nivelamento de. Um nivelamento absoluto. De comportamento. É o que se torna. Três pessoas. Nivelamento Kempache. Muito interessante. A imagem vai ser do Kempache mesmo. Uma imagem de chart. Vou pegar uma na internet aí dele. E. Grato pela presença. E até um próximo debate. Juntando uma. Elaboração aí. Sobre sociedade. E comportamento. Psicologia. Inspirado. Em uma obra de ficção. Beleza? Falamos aí. Até mais.